Bom dia para nós rapaziada, salve salve iniciando o videozão aqui no canal do Jiu GZ Voltamos rapaziada com os motovlog, vocês viram nos vídeos anteriores que a minha moto infelizmente tinha quebrado né Vocês viram também que eu arrumei ela, deixei ela zerada de novo novamente E ela tá zerada rapaziada Então vai voltar os motovlog, tô indo lá na cidade agora mano Vou fazer uns corre, e vocês acompanha comigo mano Beleza? Vou fechar a visão pra vocês não escutar melhor Desculpa a qualidade do som aí, certo? Vou fazer um teste com o microfone assim Eu posicionei o microfone diferenciado agora pra ver se fica melhor a qualidade do som pra vocês Beleza? Tô meio zoado mano Nesses dias eu tô postando bem pouco vídeo porque eu tô doente Então tá... Tá foda, tá ligado? Eu tô melhorando graças a Deus né mano Sempre agradecer a Deus Tava muito ruim mano Muito ruim mesmo, agora ele tá até melhor Tô indo até fazer um teste, só que não vou falar o nome do... Vocês sabem qual que é por causa das diretrizes do YouTube, tá ligado? Mas tô indo lá fazer, tomara que tenha negativo né mano Isso é louco Tirou o filtro, tá ligado? É o Brasil que nós vivemos de frente né mano Não tem que fazer Foda Mas tá bom, vamos meter marcha Marcha nas entregas Mas eu tô com muita saudade de fazer entrega Após a desentenação O trampo que eu amo mano De coração fazer, tá ligado? Eu adoro ser motoboy mano Adoro mesmo Às vezes nós fica meio oculto Às vezes nós fica... Ah, meio fácil Porque isso é de férias Alguma coisa assim, tá ligado? Mas... Como nós fica assim mano Bate uma saudade imensa De fazer o que nós gosta, tá ligado? A farmácia pediu pra nós Chegar a 10 minutos de antecedência Então, como sempre Isso que nós tá atrasado E tem uma foda Aquela famosa frase Eu sempre demoro pra sair de casa Tá menina Eu sempre demoro pra sair de casa É nem incrível Sair de casa é um sacrifício Eu imagino que vocês... Provavelmente esse vídeo tá... O vídeo tá cheio de barulho de gente aí Porque até eu quando abri a riseira Um bom barulheiro de gente no capacete Imagino pra vocês no microfone Vamos meter mais Tô voltando a pegar o custo dobro mano Fiquei duas semanas sem andar de moto E minha moto tem o... O que eu acho que eu tenho que ir trocar Acho não Tem que trocar o bagulho aqui Caixa de direção Então é um bagulho tipo assim Ele tá duro, tá ligado? Pra acostumar de novo Que esse aí que essa frente dura Meu Deus do céu Dá tranco Bom rapaziada Eu já cheguei aqui É aqui na esquina É o vizinho de novo Estimando que vai estacionar a minha moto Estimando que vai estacionar a minha moto Estimando que vai estacionar a minha moto Não, sei que pode Parece que é que não pode Só que é merda isso Não estou na frente do bagulho capta, não pode Passa um momento aqui de boa, viado Vamos lá, vou e já volto pra gravar pra vocês, certo rapaziada? Família voltando aqui, mano Acabei de passar no hospital E aí rapaziada, infelizmente deu positivo Triste mano, o bagulho é chato, deselegante, tá ligado? Infelizmente deu positivo, rapaziada Ficar 7 dias, o médico falou Com casa, tá ligado? Sem contato Foda, mano Ainda bem que eu não gravei esse vídeo aqui Que dá pra mim postar pra vocês, tá ligado? Mas é foda, mano Vou ver se eu faço algum vídeo dentro de casa Que mano, eu não vou deixar meu canal 7 dias sem vídeo Eu nem fico voltando Vamos ver o que que eu vou planejar, mano Ai que bosta, mano Que bosta, de verdade Mas tá bom, mano Vamos por aqui, né Música Música o andar né curtir a moto porque vai ficar sete dias andar de moto aí que legal olha que maravilha tomando um cu desculpa o palavrão rapaziada sete dias de andar de moto não aguento não curtir a moto agora porque vai ser sete dias a tristeza no meu coração e aí pra minha frente não filhão também tipo assim que eu tô bem tá ligado eu tava passando eu tô mal desde sábado mas dois dias que eu tô sem febre que eu tô normal tá ligado é só minha garganta ainda que tá um pouco dolorido não é só não tô suave podia até voltar para passar se tivesse dado negativo vai estar merda frutivo assim mal cara mano sem real via meu meu Deus apesar que eu pensei que ia dar bem mais caro mano de verdade isso aqui é da nossa eu pensei que ia dar muito caro mano ó de verdade meu ai 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 eu acho que tá calor mano meu Deus do céu tá um calor ai é triste mano esses bagulho vamos se cuidar né rapaziada é nessas horas quando você pega que você começa a ficar tipo preocupado a querer se cuidar tá ligado infelizmente mas eles estão eu tô meio quieto porque eu tô curtindo minha moto vai não ficar uns sete dias eu ia dar de moto perato nossa aí é triste mano eu amo isso e aí marcha no que é né a marcha no que é cheguei em casa agora fica de máscara nossa mano eu não vou evitar ficar falando sobre esse assunto por causa do YouTube rapaziada certo vou parar de falar agora porque o YouTube vai cortar se eu ficar falando muito sobre esse assunto mas boa rapaziada do que é por causa não domingo segundo eu estou de parte do segundo sexto sexto eu estou de parte na minha vida normal Bom, rapaziada, finalizou a videozão aqui, acabei de chegar em casa, certo? Deixa o like, tamo juntão, até o próximo vídeo, é nóis, Joe GZ, a parada na Quistrala, tamo junto, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.